O que já havia sido dito sobre a Bahia? Mas como ninguém entendeu nada, a gente já repetia tudo de novo. Agora que a gente já falou tudo de novo e vocês continuam sem entender nada, nós vamos explicar outra vez, só que com a música. Preste bastante atenção, que a letra é muito fácil. Pra entender a Bahia, não precisa explicar. São dois passos pra lá, dois passinhos pra cá. Para se entender a Bahia, precisa entender que cada prato, cada ingrediente tem o seu orixá. Por exemplo, esse prato aqui, isso aqui não é só uma mistura de vários ingredientes, é uma mistura de vários orixás. Por exemplo, o omê, que é o orixá do camarão seco, o oxanã, que é o orixá do cirimole, o louco, que é o orixá da pimenta, o oxim, que é o orixá do feijão, o oxen, que é o orixá da macaxeira, e o ilha, que é o orixá do porno micro-ondas. E o negrume, o negrume da rata, que zumbá, melanina africana, negra preta, grande punta, e em manjar, divindade bacana. Olha aí, pra entender a Bahia, você precisa primeiro entender o carnaval. A gente passa três dias descansando, porque o resto do ano é aquela loucura. Agora, nesses três dias, a gente se arrebenta de tanto descansar. Outra coisa também muito importante para o entendimento da Bahia é que os doces também têm o seu orixá. Por exemplo, o orixá da cocada, que é Magô, da canjica, que é Malaô, do quindim, que é Oba! Bom, e todos esses, não é, são da corte de Exubabão, que é o orixá do colesterol. Na entender a Bahia, não precisa investigar, são dois passos pra lá, dois passinhos pra cá. Pegu, chegou lá, de pumba, nação negra soberana. Para o orto, tanca a mão na tumba, Egito, freguiça e naná. Deixem-vinte guerreiros no lumba, cruzaram a terra oceana. A voz é, tampa, reggae e ruma, influência, João Gilberto e Ana. Pra entender a Bahia, pra entender a Bahia, não precisa investigar, São dois passos pra lá, dois passinhos pra cá. Pra entender a Bahia, não precisa investigar, são dois passos pra cá.